E aí, pessoal, descendo aí. Aqui, sentido Curitiba, ferrinha pesada, só freio de motor, nada nos pés. E aí, pessoal, descendo aí, vamos embora, não sei que não, pessoal, no vestido aí, de boa, farol aceso, o colega queria que eu filmar, que ainda não tive tempo, mas vou fazer uma filmagem pra ele lá, é o de amigo aí que encontrei lá no trecho aí, os seguidores aí dos nossos vídeos. A área azul aqui, ó, é a área de descer que o freio de motor, né? Ó, tá na área azul, ó. Dá uma batadinha, quer voltar no início, foi o de... Aqui não precisa mais, né? Aqui ela vai embora. Vai de boa. Acerta a corola no marco, que é a região. Encerrada, depois a gente mostra mais, tá, né, serenado aqui. Porque ela tá pendurada, tá clareando muito aqui mais, pô. Vamos lá. Surna, é resto que tem curso, é tipo Curitiba, pessoal. Ó, é assim que funciona, né? Encerração, carreta larga. Carreta larga e não tem jeito, né? O cara não entende, né? Acho que a carteira, às vezes, não sei se foi tirada. Porque não é possível, né? Carreta grande tem que ir nas curvas, o camarada tem que ir por um pouco de curso. Saiu o rapaz aí, ó. Tipina também. Entendeu aí que a carreta não cabe nas duas, né? E vamos seguindo. Um abraço. Hoje, 6 de agosto de 2013, 11 horas e 9 minutos. Pessoal da Leão Engenharia, Leão Leão, fazendo a duplicação da Regis Pitecorte, né? Com cor. Tá aí a duplicação, pessoal. Final da faixa adicional. Se aquele companheiro não andar rápido, fica assim. Vou fazer um comentário. Agora, aquela bandeira lá, verde, aquele verde arregalado, aquele laranja. Aquela é a cor ideal para quem trabalha com carga excedente, ser escoltado, né? Uma cor que todo mundo vê, né? Não sei por que que quem mudou aí a cor padrão aí do pessoal, os batedores escoltos, né? A cor padrão de carne excedente, eles colocaram aquele branco com o vermelho, né? O rosado, meio laranjado. Se incluísse, pelo menos o para-choque é o perigo lá, né? Vê como é que funciona? Eu tenho que ligar o alerta e eu tenho que dar uma segurada aqui atrás, ó. Que é para me frear quem vem de lá para cá. Ou mesmo sair fora do que vem meio perdido. Assim que funciona, ó. Se não tem problema, pessoal, liga o alerta e fique longe. É o espaço que você tem para servir de sinalizador para quem vem de lá para cá. Não fique perto do pessoal parado, ó. Que se o camarada assustar contigo aqui, ó. Você não tem um espaço de refugio aqui, ó. De fugir, né? De sair fora ou de adiantar mesmo. Deus o livre se for a contenção de engavetamento. O problema é que você não é empurrado. É contra o veículo parado. Então, se você estiver descendo uma ferra aí, o companheiro está começando agora. Deparou com a situação igual essa aqui, ó. Liga o alerta. Primeira coisa, fique atento ao retrovisor lá. Dando uma distância bem mais segura do que o normal do veículo à frente. Por quê? Porque se o veículo que vem atrás não tiver freio ou estiver desraído, você não será comprimido, né? Não será engavetado, colocado em colisão na traseira do que está parado. Essa é uma dica de condução. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Foi de mostra mais. Vamos descendo. Até mais. Valeu. Obrigado.